Nós temos às vezes uma forma de atuar no sentido de sempre deixar o advogado resolver essa questão sobre apenas a ótica contratual e eu entendo que isso é equivocado. Deve-se primeiro abrir um canal de interlocução entre os empresários, é claro, o advogado ele pode estar junto, pode comparecer, pode compor a mesa, mas não o advogado tomar a lide, porque a partir do momento que o advogado da empresa toma a lide diretamente com o empresário chinês, o empresário chinês abre mão e deixa com que apenas o advogado chinês da empresa chinesa cuide do negócio. É uma discussão jurídica, é uma discussão que vai ser travada por muito tempo, seja através de um ajuizamento de uma ação judicial aqui no país ou na China, depende muito de como foi estabelecido o contrato, ou uma instalação de arbitragem que muitas vezes vai trazer apenas prejuízo para o brasileiro. Bom senso, restabelecimento da confiança ou abertura e fortalecimento do diálogo são as primeiras fases fundamentais para desenvolver o que? Um canal fazendo com que esse negócio continue aí de uma forma menos agressiva ou prejudicial possível ao empresariado brasileiro.